Nosso canal é o Genius Fichic, tudo bem com vocês? Galerinha, no início desse vídeo nós vamos estar mostrando o Iveco Sway Os três que nós compramos juntos, galera, vou mostrar aqui A número 1, do Hélio Tocirino, a 21 do Dijama Piveta E essa daqui, ó, 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 quem que tá aqui? Danilo o quê? Danilo, depois eles vão tirar da caixa pra nós ler melhor, certo? Essa daqui é a Iveco Sway, patrocínio na carenagem é Sway Aquela lá é sem parar A dali é... vamos trazer de volta pra mostrar pra vocês aqui, ó Total Energias Hoje estamos fazendo um unboxing, vou já mostrar pra vocês algo interessantíssimo Esse aerofólio é da Meteor Em cima do aerofólio dessa daqui, ó, Meritor Desculpa, Meritor, os dois Li até errado, galera, tô sabendo legal, né, ó Meritor no aerofólio desse Esse daqui também, ó, Meritor no aerofólio E esse daqui, Librelato Bora que bora, vamos tirar da caixa, galerinha Lembrando que nosso canal é o Gênios Fich Que é canal de pesca e tantas outras farofadas Bora que bora que hoje é dia De Usual Brinquedos, mandando um abraço para todas as crianças O neto da Sônia lá de São Bernardo dos Campos Pediu pra gente tirar da caixa E fazer mais vídeos mostrando nossos brinquedinhos da Usual Então vamos lá, ó Vou abrir aqui 9 do 3 de 2024 Vieram juntas Essas três carretas Se fosse comprar separado Aqui Quando chegar Porque ainda não chegou Que Marília chega tudo por último É uns 50 reais cada uma Pagamos 39 e pouco Vamos lá, galerinha Vamos tirar Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar Vamos tirar, vamos tirar Tira, tira Então vamos tirar da caixa, ó Um box tirando a monstrona da caixa Eita Olha os patrocínios dessa carreta, galera Vou mostrar pra vocês rapidão Fica no visual aí Galerinha Olha só A caixa de baixo é a Highway Em cima, Sway Olha o patrocínio da carreta número 28 O nome do camarada Vamos pôr bem de perto assim Vamos ver se vai focar Vamos chegar devagarzinho, ó Dun, 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 dun Danilo 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 Vai pegar Danilo Dirani A Positivo Sangue Olha que top Olha o patrocínio aqui, ó Embrejex Sway Piloto Diesel Pilote Diesel Olha que monstruosa Inveco Consórcio Olha que topzera Para-choque aqui, ó Dan, 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 olha o detalhezinho do escapamento saindo da carenagem Topzera da balada olha olha o vidrão todo furado Iveco número 28 Danilo o piloto da Fórmula Truck da Usual Racing ó que top ó olha isso cara olha que topzera olha que bonito demais olha a frente dessa carreta essa foi mais uma das réplicas da Usual brinquedos comenta aí se você quer ver as cinco as cinco fora da caixa certo vou mostrar para vocês ó se vocês quiserem ver em todas estas cinco fora da caixa comentem aí e enquanto isso na sala de justiça comente se inscreva compartilha ative o sininho de notificações e venha para o canal Eugênios Ficha aqui ó só de Edoces que topzera é direto da fonte tchau obrigado fui